Oi, oi, psi! Monique aqui. Eu sou psicóloga e doutoranda em Psicologia na área de Avaliação Psicológica. E neste vídeo, nós iniciaremos a leitura do livro Tornar-se Pessoa, escrito por Carl Rogers, um psicólogo humanista. Vamos falar a respeito da introdução do livro e o que Carl Rogers tem a dizer a respeito dessa obra para os seus leitores. Vamos começar? Nós vamos iniciar a leitura do livro Tornar-se Pessoa, escrito por Carl Rogers. Neste vídeo, nós vamos falar, então, a respeito da apresentação desse livro. E, para começar, então, vamos identificar quais são os capítulos que compõem a obra. Quando eu selecionei esse livro, eu até me assustei por ter sido ambiciosa nessa proposta de leitura. Começar uma série aqui no canal com um livro que tem quase 500 páginas pode ser desafiador. Mas, como uma boa psicóloga, eu gosto de desafios. E, no índice, nós vemos que ela é construída por sete partes. E cada parte, então, apresenta de um a até mesmo três capítulos ou mais que vão falar sobre temas semelhantes. Essa foi a opção do autor para organizar a sua obra. Na primeira parte, Rogers traz suas notas pessoais. E nessas notas pessoais, um capítulo em que se intitula Este Sou Eu. A partir disso, a segunda parte começa a trazer respostas para a grande questão que, em sequência, na terceira parte, o Rogers fala sobre o processo de tornar-se pessoa. Identificando, então, nos capítulos, direções do processo psicoterapêutico, trazendo o significado do que é tornar-se pessoa e como a psicoterapia pode ser considerada um processo. Na quarta parte, ele traz uma filosofia da pessoa, trabalhando dois capítulos. Ser o que realmente se é, os objetivos pessoais vistos por um terapeuta, a visão de um terapeuta sobre a vida boa, a pessoa em pleno funcionamento. Na quinta parte, grande temática é a observação dos fatos, o papel da investigação em psicoterapia. Trazendo três capítulos. Pessoa ou ciência, um problema filosófico, a modificação da personalidade em psicoterapia e a terapia centrada no cliente, no seu contexto de investigação. Na sexta parte, Rogers propõe a seguinte questão. Quais são as implicações para a vida? Em que vai discutir a sua abordagem a partir de reflexões pessoais sobre o ensino e aprendizagem, sobre a aprendizagem significativa na terapia e na educação, o ensino centrado no aluno conforme o experienciado por um participante, as implicações para a vida familiar da terapia centrada no cliente, para o tratamento de perturbações na comunicação interpessoal e intergrupos, uma formulação provisória de uma lei geral das relações interpessoais, uma teoria da criatividade. Na última parte, a temática é as ciências do comportamento e a pessoa. Então temos aqui dois capítulos. O poder crescente das ciências comportamentais e o lugar do indivíduo no mundo novo das ciências do comportamento. A partir disso, tem um apêndice, as referências e algumas notas. Agora que nós já sabemos como Carl Rogers organizou a sua obra, Tornar-se de Pessoa, nós iremos passar a alguns comentários a respeito da introdução do livro. Primeiramente, precisamos entender quem foi que escreveu a introdução. Então aqui nós temos acesso que a escrita da introdução foi realizada por Peter D. Kramer, MD, ou Medical Doctor. Então Kramer é um profissional da área de medicina, especializado em psiquiatria e professor da Universidade de Harvard. Então ele vai apresentar ou introduzir a obra Tornar-se Pessoa para que a gente entenda o contexto em que ela foi publicada e quais as repercussões que ela trouxe a partir de então. E ele começa dizendo que a obra foi publicada em 1961 e que a partir dela, Carl Rogers passou a ter um reconhecimento nacional. Porque ele descobriu que ele estava escrevendo, na verdade, para um público muito mais amplo do que aquilo que ele pretendia. Então seus leitores incluíam pessoas de diferentes camadas, entre aspas, da sociedade. Desde profissionais da informagem, pessoas que estavam no mundo dos negócios, até mesmo padres, ministros e jovens de forma geral. Com isso, Rogers ficou reconhecido como psicólogo da América. Era consultado pela imprensa sobre qualquer questão relativamente. Hoje, nós vemos isso com muito mais naturalidade. Porque temos as redes sociais e diferentes psicólogos que trazem a psicologia para o público leigo respondendo questões ou informações a respeito de aspectos psicológicos. Mas na época, isso era um tanto quanto inusitado. Um profissional da psicologia falar para o público leigo a respeito das situações do cotidiano. E as ideias que Rogers tinha eram um tanto quanto revolucionárias para o seu tempo. Muito em função da contraposição, segundo Kramer, da sua proposta de teoria e intervenção em relação a que um modelo vigente na época, que era a psicanálise. Segundo a psicanálise, num processo terapêutico, a cura seria promovida a partir de uma relação em que o paciente era frustrado. O paciente precisava aceitar, então, as difíceis verdades do analista. E Rogers se opunha a essa visão, uma vez que ele considerava, então, que as pessoas precisavam, nessa relação terapêutica, serem aceitas. E que as habilidades do terapeuta incluiam a empatia e a consideração positiva incondicional. Rogers partia de uma hipótese central expressa na seguinte sentença. Se posso proporcionar um certo tipo de relação, o outro descobrirá, dentro de si mesmo, a capacidade de utilizar aquela relação para crescer. E mudança e desenvolvimento pessoal ocorrerão. Com Rogers, começamos a entender alguns outros conceitos que vão crescendo na psicologia. Como a ênfase sobre autoestima, sobre a flexibilidade psicológica que atualmente é incorporada na terapia de aceitação e compromisso, o respeito por si e pelos outros. A ênfase contemporânea sobre a autoestima, ela tem como origem a proposta da teoria de Rogers e o seu poder também de mobilizar outras forças de uma pessoa, influenciando, inclusive, a psicologia positiva, direta ou indiretamente. Além disso, segundo Kramer, as pessoas que não estão doentes passam a poder se beneficiar de um processo terapêutico. E outros profissionais não psicólogos passam a agir também como terapeutas. Temos aí, por exemplo, os grupos de autoajuda. Uma crítica que Kramer faz em relação a esses conceitos propostos pela teoria de Rogers é que a sua origem acaba sendo esquecida. Uma crítica que se faz a Rogers ou se fazia à época era em relação à complexidade que os intelectuais tinham e a simplicidade que Rogers adotava ao propor e a conversar com as pessoas sobre psicologia. Então, contrasta com a postura defendida por seus colegas que acreditavam que o terapeuta deve se apresentar como uma lousa em branco. Rogers defendia a empatia, a consideração positiva e incondicional. Muito contrário, então, a essa posição puramente neutra. Naquela época, então, existia uma visão estreita do que era ser sério ou intelectual. Apesar de ser professor de universidade, quando o Rogers vem a público falar sobre tornar-se pessoa, o sucesso da obra acabou prejudicando essa reputação acadêmica de Rogers, porque foi acusado de uma argumentação direta e simplicidade. Apesar disso, o Rogers situa suas ideias em um contexto histórico social, é influenciado por diferentes teorias, tem uma herança cultural e na filosofia existencial ao escrever o seu livro. Essas críticas eram infundadas, porque Rogers tinha um compromisso com a ciência e ele se empenhava em adotar uma avaliação empírica da psicoterapia. Então, hoje nós temos a avaliação terapêutica, que é uma área da psicologia que se destina a entender a eficácia e a eficiência dos processos terapêuticos. E Rogers já tinha esse rigor metodológico nos seus estudos iniciais. Então, o Rogers gravava sessões de psicoterapia para fins de pesquisa. Ele foi o primeiro inventor de uma psicoterapia a definir sua abordagem em termos operacionais, para que houvesse, então, uma mudança construtiva da personalidade. Ele propôs medidas confiáveis sobre o processo para avaliar o que ajuda as pessoas a mudarem. Além disso, Rogers dirige um esforço intelectual substancial a serviço de uma simples crença, de que os seres humanos necessitam de aceitação. E quando esta lhes é dada, movem-se em direção à autorealização. E nesse sentido, essa visão, então, contrapõe a postura pedante e distante assumidas por muitos psicoterapeutas à época, que eram, então, vistas por Rogers como contraterapêutica. A autoconsciência e a presença humana do terapeuta é mais importante do que o treinamento técnico do mesmo. Hoje, nós temos uma literatura muito mais ampla a esse respeito, entendendo o vínculo e a aliança de trabalho como um elemento fundamental para promover ações de mudança nesse contexto clínico. Inclusive, várias ideias da teoria de Rogers são incorporadas nas diferentes abordagens terapêuticas, incentivando com que a postura do terapeuta seja de acolhimento, de calor humano, de empatia, estabelecendo esse vínculo. Então, as pessoas, elas começam um processo terapêutico e elas querem ser acolhidas. O acolhimento passa por essa aceitação positiva incondicional, que como nós veremos no futuro da obra, ela passa, então, pela necessidade que as pessoas têm de serem estimadas e aceitas sem condições. Ou seja, serem aceitas por quem elas são, porque aí elas podem se descobrir e ser autênticas e se autorealizarem. É uma ideia que tem bases também na teoria da motivação de Maslow, e numa perspectiva também existencial. A fronteira entre a psicoterapia e a vida comum, diz Kramer, é necessariamente tênue. Se a aceitação, a empatia, a consideração positiva, constituem as condições necessárias e suficientes para o crescimento humano, então, elas devem, da mesma forma, estar presentes nas relações de ensino, de amizade e da vida familiar. Então, muitas vezes, nós nos relacionamos com as pessoas, no trabalho, na família, com os nossos amigos, a partir de uma postura de condições. Então, eu gosto ou eu me relaciono com a pessoa se ela fizer tal coisa, se ela se comportar de tal forma. Então, nós tendemos a nos relacionar com as pessoas, no sentido de identificar o que elas precisam mudar. Nós, muitas vezes, somos pouco disponíveis para aceitar as pessoas do jeito que elas são. É claro que as pessoas vão ter problemas, e nessa relação, elas podem mudar. Mas, isso vai de cada pessoa, certo? A aceitação, ela nos traz essa reflexão importante sobre como nós nos posicionamos nas nossas relações sociais, de forma geral. Será que nós conseguimos aceitar as pessoas como elas são? Quais as implicações que essa necessidade de sempre olhar para o outro a partir das suas falhas, dos seus defeitos, dos seus problemas, tem para a qualidade das relações que nós estabelecemos com outras pessoas. Então, Rogers, ele foi atacado também, inclusive, na área científica, com diferentes estudos publicados, falando sobre a insuficiência das condições que ele propunha para que a psicoterapia ajudasse outras pessoas. Outras questões que Kramer traz e que vale a pena discutir aqui no vídeo, é uma visão também otimista que o Rogers tinha a respeito das pessoas, de que as pessoas são inerentemente plenas de recursos. É interessante essa visão, porque quando nós falamos, por exemplo, na área do trabalho, existe um modelo de demandas e recursos do trabalho. Então, tem uma visão também positiva de que as pessoas têm recursos e que, ao lidar com as demandas do seu contexto de trabalho, esses recursos podem ser potencializados ou eles podem ser drenados, eles podem ser consumidos, fazendo com que as pessoas vivenciem ou experiências de engajamento, ou seja, se relacionem afetivamente, positivamente com o seu trabalho, então, promovendo mais recursos, ou que as pessoas, ao encontrar essas demandas, drenem os seus recursos e tenham experiências de estresse e, inclusive, esgotamento profissional. É o que a gente reconhece como sendo burnout. Kramer indica aqui, num dos parágrafos já indo pra conclusão da apresentação, de que Rogers, ele tem uma voz afetuosa, entusiasta, confiante e preocupada, que era um homem tentando pacientemente ouvir os outros e a si mesmo, que tinha uma escuta atenta a serviço, tanto da questão individual, quanto da grande questão, o que significa tornar-se pessoa. Rogers era uma pessoa, um profissional consciente da fragilidade humana, que sintetizava os sentimentos dos seus clientes com precisão, beleza de expressão e cautela generosa. Tinha uma grande habilidade de aceitar os outros e, ao longo das experiências que ele vem relatando, ao longo da sua obra, nós entramos em contato com pessoas que estão tentando se apoderar da sua autenticidade, que é um conceito também trabalhado por Rogers. E Kramer conclui, então, a apresentação do livro Tornar-se Pessoa com a seguinte afirmação. O que é inequívoco, conforme lemos Rogers, hoje, é sua contribuição extensiva à cultura contemporânea, ao nosso sentido de quem somos. É um prazer encontrá-lo novamente e ter acesso, uma vez mais, à sua música. Bom, essa é a visão de Kramer sobre o livro Tornar-se Pessoa, escrito por Rogers. Em sequência à apresentação do livro Tornar-se Pessoa, por Kramer, nós temos a sessão ao leitor, escrita pelo próprio autor, Rogers. Então, aqui, Rogers começa falando sobre a sua experiência como psicoterapeuta ao longo de 33 anos, em que ele teve a possibilidade de conhecer casos, de ajudar pessoas que tinham problemas pedagógicos, crianças, adolescentes, adultos, pessoas que tinham problemas pessoais e conjugais, indivíduos em condições, como ele coloca, entre aspas, normais e neuróticos e psicóticos. Dizendo, então, que esses rótulos, eles podem ser enganosos. E ele agradece pela oportunidade de ter conhecido pessoas e ajudado em suas diferentes questões. Então, que essa experiência clínica permitiu, então, que ele escrevesse diferentes livros e artigos relacionados ao tema. E que essa obra Tornar-se Pessoa, então, a compilação, ou seja, o recorte de alguns dos artigos que ele escreveu entre os anos de 1951 e 1961. Gostaria, então, nessa sessão ao leitor de explicar a razão pela qual ele reuniu esses artigos em um livro. Ele acredita, então, que a maior parte desses artigos tem uma relevância para as pessoas que vivem a perplexidade do mundo moderno. Esse livro, ele acaba ajudando as pessoas a terem mais segurança para fazer e seguir as suas opções pessoais no empenho para ser o tipo de pessoa que gostaria de ser. a questão da autenticidade. Espere, então, com o livro que as pessoas encontrem elementos que as fortaleçam na sua própria vida e que a compreensão das suas próprias dificuldades será facilitada a se atravessarem na sua imaginação ao lerem casos de pessoas, de clientes, de Rogers, em seus pensamentos e lutas para a maturação. Outra razão que Rogers aponta para a escrita do livro Tornar-se Pessoa é um número crescente e a urgência dos pedidos por parte daqueles que já conhecem o ponto de vista que Rogers tinha sobre o aconselhamento psicológico, a psicoterapia e as relações interpessoais. Esse livro, ele foi produzido, na verdade, em intenção de todas aquelas pessoas que encontram no trabalho de Rogers uma relação direta com seus problemas profissionais. Outro motivo citado por Rogers, que é mais complexo e pessoal, é de que ele ansiava ou ele buscava um público que ouvisse o que ele tinha para dizer. Que há 10 anos ele procurava solução para esse problema e que ele encontrou, então, ao começar a escrever essa obra. O público que ele falava até então era um público de psicólogos que era uma minoria porque tinha interesses simplesmente por teorias de estimula-resposta, teorias de aprendizagem, de condicionamento operante. Com esse interesse por essas teorias, esses profissionais acabavam tendo ou vendo, comprometendo a sua visão em relação ao indivíduo que era visto como um objeto. Então, aquilo que ele tinha para dizer os desorientava se não os irritava. Para além dessa minoria de psicólogos, eles tinham um pequeno número de psiquiatras interessados no que ele tinha a dizer porque esses profissionais já estavam comprometidos com uma visão psicanalítica dos fenômenos psicológicos. Outro grupo também divergente eram os que se intitulavam de terapeutas e tinham prática mais alinhada ao uso de testes e medidas de previsão e métodos de orientação. Rogers, ele sempre se questionava sobre publicar esses artigos e onde publicar esses artigos. Então, ele estava insatisfeito com a possibilidade de publicá-los em revistas especializadas na área da psicologia, da saúde mental. Então, eles se tornaram manuscritos não publicados que simbolizavam a incerteza que Rogers tinha sobre a maneira como atingir o público que ele desejava se dirigir. Ele reuniu essas reflexões, esses artigos, esses manuscritos não publicados para que eles atingissem, então, o seu próprio público. E ele traz aqui sobre essa possibilidade de atingir públicos de diferentes áreas de formação e de diferentes interesses que tem como fio comum a preocupação sobre a pessoa, sobre tornar-se pessoa num mundo moderno que parece ou procura ignorá-la ou diminui-la. E é muito interessante essa afirmação de Rogers porque nós temos tomado mais consciência das relações que a gente estabelece com outras pessoas no cotidiano, mas ainda estamos engatinhando, estamos na infância dos nossos relacionamentos positivos ou dos nossos relacionamentos mais saudáveis e construtivos. Especialmente essa fala de Rogers pra mim suscita uma reflexão no que diz respeito à própria atuação de diferentes profissionais. Então, na área da saúde, nós falamos, por exemplo, aqui no Brasil de um atendimento mais humanizado, que nada mais é do que essa ideia que Rogers propõe de que a gente olhe para as pessoas para além dos problemas que elas nos trazem. Então, por isso que esse público atingiu pessoas de diferentes áreas profissionais, incluindo enfermeiros e profissionais de saúde. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes chegam adoecidas de um problema e a ideia é de que a gente possa olhar para a pessoa para além daquela situação que ela vivencia, entendendo que ela tem uma história, que ela tem os seus interesses, os seus gostos e que ela precisa ser considerada nesse processo de cuidado. E como última razão para publicar esse livro, ele Rogers aponta a desesperada necessidade do nosso tempo de adquirir o máximo de conhecimentos básicos e a maior competência possível para estudar as tensões que ocorrem nas relações humanas. Então, Rogers, ele fala que se admira com o progresso que o homem conseguiu, não apenas na imensidão do espaço, como também na infinitude das partículas subatômicas, que parece conduzir à destruição total do nosso universo, a menos que façamos grandes progressos na compreensão e no tratamento das tensões interpessoais e intergrupais. Então, em 2024, nós temos aí relatos de guerra que estão acontecendo, de intolerância entre grupos políticos, grupos religiosos e várias formas de violência que cada vez mais se fortalecem na sociedade. No momento em que nós já evoluímos muito em termos de conhecimento sobre relações pessoais, que a psicologia oferece conhecimentos para que a gente possa ter vidas mais construtivas e saudáveis e relacionamentos mais positivos. E ele diz aqui que espera o dia em que investiremos o equivalente ao custo de um ou dois mísseis na procura de uma compreensão mais adequada das relações humanas e lamenta com amargura que os conhecimentos que já alcançamos sejam poucos reconhecidos e pouco utilizados. Esses conhecimentos, eles podem ser aplicados preventivamente e no futuro eles poderão ajudar no desenvolvimento de pessoas maduras, não defensivas e compreensivas que possam enfrentar de uma maneira construtiva as tensões que se lhes depararem no futuro. Então, Rogers diz que os artigos que ele reúne nessa obra Tornar-se Pessoa representam os seus principais centros de interesse durante uma década. De que ele escreve um capítulo, então, uma nota introdutória que procura apresentar o conteúdo que vai ser tratado naquele contexto e que os artigos foram ordenados ao longo do livro de forma a desenharem um único tema que vai se desenvolvendo partindo dos problemas mais pessoais para um campo de um significado social mais amplo. Quando diversos artigos tratam do mesmo conceito de forma diferente ele conserva somente algumas variações sobre o tema e faz aqui uma analogia com a música que vai enriquecer então o sentido da melodia. Então, devido a terem sido trabalhados como artigos independentes eles podem ser lidos de forma isolada se o leitor assim preferir. E por fim, nessa sessão ao leitor Rogers diz que o objetivo deste livro é o de compartilhar com vocês algo da minha experiência alguma coisa de mim. Aqui está um pouco daquilo que experimentei na selva da vida moderna no território amplamente inexplorado das relações pessoais. Aqui está o que vi aqui está aquilo em que vim a acreditar. Foi essa forma como tentei verificar e por a prova aquilo em que acreditava. Aqui estão algumas das perplexidades questões inquietações e incertezas que tive de enfrentar. Espero que o leitor possa encontrar neste livro que lhe é dedicado algo que lhe diga a respeito. Essa foi a sessão de introdução que Rogers propôs para o seu livro tornar-se pessoa. Sim, este foi o primeiro vídeo de leitura do livro Tornar-se Pessoa escrito pelo psicólogo Hal Rogers. Aqui nós lemos e trouxemos algumas informações a respeito da introdução ou da apresentação do livro escrito por Kramer e também falamos sobre a sessão ao leitor escrita pelo próprio autor Hal Rogers. Aprendemos então um pouquinho sobre o que esse livro traz como proposta. convido você a participar do próximo vídeo que será sobre o capítulo Notas Pessoais. Nós vamos entender um pouco mais quem foi Rogers e como foi a sua formação pessoal e profissional que contribuiu para que ele desenvolvesse uma teoria e uma abordagem centrada na pessoa. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu curtir coloque nos comentários as suas perspectivas sobre a obra algumas dúvidas que você tenha a respeito dela. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito compartilhe a proposta de leituras mais virtuosas com outros colegas da psicologia para que vocês possam desenvolver hábitos de leitura. Conto com a sua presença nos vemos em breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho